Shalom, queridos e amados filhos, com muita alegria, muita paz, muita esperança. Nós chegamos até você trazendo a palavra de Deus para esse dia. Bem, nós estamos hoje no primeiro dia do mês de Liar. É um mês, o segundo mês, no calendário judaico. E tem uma palavra muito interessante que no livro de 1 Cronicas, diz assim, Dos filhos de Issacar, conhecedores dos tempos e estações, para saber o que Israel devia fazer. Está falando aqui que Davi tinha uma tribo de sábios, de entendidos, de pessoas entendidas nos tempos. E esses chamados da tribo de Issacar, eles sabiam fazer uma leitura do que Deus ia fazer. Então preste atenção nesse mês, mês de Liar. O que isso significa? Resplendor, luz, a palavra Or. E esse mês é o acrônimo de Eu Sou Deus que Te Saga. Então nesse mês vai ter muitos milagres. O nome do mês está associado à luz, revelação, à guerra contra a escuridão e, enfim, à glória de Deus. Esse mês é um mês de transição, onde nós ganhamos impulso para o movimento e para andar entre a Páscoa até o Pentecoste. Então é um tempo que nós caminhamos rumo a uma grande colheta, que vai terminar 50 dias após a Páscoa lá no Sinai. Então esse é o segundo mês que fala de avançar. Fala de avançar, ter revelação, fluir no sobrenatural, experimentar cura divina, entrar na aliança com Deus, desfrutar do maná, porque havia nesse mês, amados, sete milagres extraordinários de provisão nesse mês. E eu vou falar sobre esses sete milagres de provisão na nossa aula de sexta-feira. Vai estar tremendo, você não pode perder, viu? Então, nesse mês, o povo de Deus caminhou no deserto, choveu pão do céu, veio água da rocha, Deus mandou maná todos os dias. E neste mês, Deus se revela como Jeová Jiré, o Deus da provisão. Que tremendo esse mês. Nesse mês, Deus dá a vitória contra os amalequitas. Nesse mês, Deus abre os seus segredos para o seu povo. Nesse mês, Deus levanta uma equipe de guerreiros. Esse mês é um mês de intervenção, um mês de romper, um mês de vencer o medo, edificar o templo de Deus. E é um mês, então, de nós recebermos de Deus revelação e abrir janelas do céu para receber grandes e maravilhosos milagres. E eu quero convidar você para se conectar com este mês que fala da tribo de Issacar. A tribo de Issacar é uma junção de palavras. Vem a palavra nasa, que é levantar, erguer, carregar, tomar. Issacar, que é soldo, salário, pagamento, recompensa, pedágio. Então, a soma desses nomes vem de Issacar. Então, este é o tempo de Deus para Deus revelar e trazer grandes revelações para o povo de Deus. E com essa palavra, eu quero orar para você. E dizer também que hoje é o dia da entrega das primícias. Todo primicista recebe uma unção de príncipe e esse príncipe de Issacar. Então, hoje, todo dia, até sábado, às 18 horas, ainda é Rosh Kodesh, o cabeça do mês. Um tempo de consagrar primícias e ser abençoado como príncipe. Com muita fé, nós oramos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pedindo que abençoe, Senhor, cada pessoa que está conosco neste momento, cada príncipe, cada princesa, cada um que está consagrando as suas primícias, que está consagrando as suas ofertas e primícias neste mês, que o Senhor abençoe, abrindo as janelas do céu, dando revelação, trazendo luz, revelação, provisão e os milagres extraordinários deste mês. Venha sobre cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Amém.